Meu nome é Frederico Fritz & Walden e eu tenho uma mensagem muito importante pra Maria Flor Miranda. É o Sr. Freezer! É o Sr. Freezer na televisão! É ele! É ele! Flor, eu te amo. Flor, eu te amo mais do que tudo. A única coisa que eu quero nessa vida é me casar com você e viver do seu lado. Se eu puder realizar esse sonho, todos os outros problemas, Flor, vão se tornar muito pequenos e eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Flor, você quer se casar comigo? Todos juntos vamos lá, vem dançar no mesmo compasso, para frente e para trás, para baixo e para o alto. Pela praia e na montanha, pelo campo e na cidade, quando o flor tira os sapatos, começa a nossa dança. Um, dois, três! Pra cima! Um, dois, três! Ei, direita! Um, dois, um, dois, três! Requebra! Um, dois, um, dois, três! Bah, bah, bah! Um, dois, três! Uh! Pra baixo! Um, dois, três! Esquerda! Um, dois, um, dois, três! Arriba! Um, dois, três! Bah, bah! Uh! E então, Flor, você quer se casar comigo? Sim. Mas ele, ele tá falando, ele tá... Mas como, cadê? Como é que é? Olha, você não precisa responder agora. Você deve estar achando que eu sou maluco. Você sabe como é que é, né, Fred? Uma pequena ajudinha dos amigos. Vai, vai, vai. Vai, meu filho. Eu te amo, Flor. Você é minha flor. Você é minha estrela. É meu sol. É minha lua. É meu ar. Flor, eu... Eu não consigo mais viver sem você, Flor. E é por isso que eu tô aqui, Flor. Pra te pedir. A fundo do meu coração. Eu tô aqui dentro pra você. Flor, volta pra mim. Se eu fiz, eu... Está sentindo, minha filha? Está sentindo? Tô. O quê? Eu tô sentindo. É uma dor de cabeça por ficar me apertando desse jeito. Ai, que aflição. Por que a gente não vai atrás do Betinho logo, hein? Pra onde? Aquele moleque é muito mais esperto do que eu pensava. Saiu sem que eu pudesse descobrir sobre o plano. Droga. Se o Betinho estiver com a fita certa e já tiver mostrado pro Federico... O Fred já me viu com o Robson, mamileiro. É por isso que nós temos que continuar a mentalizar, minha filha. E lá, adianta alguma coisa isso? Não, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem e existem. E nós temos que mentalizar. Nós temos que torcer com todas as nossas forças. Pra que nós tenhamos destruído a fita certa. Porque senão... Senão o quê? Senão você está perdida, minha filha. Eu? Ué, claro. A besteira quem fez foi você. Eu não tenho nada a ver com isso. Mamile... Mamile? Como é que você pode me deixar sozinha? Você vai me abandonar? Vai deixar eu entrar naquela arena? Pra ser devorada por leões? Viva! Leofina, minha filha. Realmente a situação é grave, mas não dramatize. Em primeiro lugar, eu nunca entendi como um dia você foi se engraçar por aquele farofeiro, vagabundo, riponga, desclassificado do Luciano. E agora a história com esse chofé, mas... Por que, minha filha? Uma menina fina como você, sofisticada, com berço... Por que senti essa atração fatal por essa ratatai, essa gentinha? Deve ser hereditário, não é? O que você está insinuando? Ora, e aquele peixeiro com quem você bate perna é o quê? O magnata? E a sua atração pelo Adriano, o primo pobre, é o quê? É mal de família, Mamile. Não diga um absurdo desses. As situações são muito diferentes. Eu não acho, não. Eu nunca fugiria com borra-botas como você fez com o Luciano. Que desgosto você me deu, Delphi. Mamile, eu era... Eu era novinha, eu era bobinha, tola. Ah, Delphi, não. Se a Sofia me tivesse dito isso, eu até poderia acreditar. Mas você... Não, definitivamente você não me convence. Desde novinha, você nunca foi ingênua, tola, muito menos bobinha. Tá bom, eu confesso. Eu me envolvi com o Luciano. Por quê? Por quê? Porque ele foi o homem da minha vida, mãe. O quê? Sério? Sério? Mas eu estou... Chocada. E eu tô bege. Ai, ai. Ô, companheiro, eu não acredito. Você segurou o rojão a viagem inteirinha. Logo agora, na porta de casa, você vai amarelar? Fala sério, hein? Ai, será que o pneu furou? É, bem furado, por sinal. Ai, Adriano. Tudo o que você queria, né? Pra completar a viagem, fechar com chave de ouro, só trocando um pneuzinho. Ô, Delícia. Vão lá, seu forno. Você merece. Ai. Ai. Oi. Furou o pneu? Claro, né? Você não ia estar trocando ele só por esporte. É. Furou e bem furado, diga-se de passagem. Rosa Madalena. Ou só rosa. Adriano Ribeiro. Ou só... Ai, desculpa. Eu acabei sujando a sua mão. Peraí, eu vou pegar um pano aqui dentro do carro. Não, não precisa. Tudo bem. Você quer que eu te ajude? Peraí. Você tá querendo me ajudar a trocar um pneu, é isso? Tá achando que eu vou atrapalhar? Tem piloto de Fórmula Indy querendo que eu vá trocar pneu no pit stop. Tá certo. Então, já que eu tô assim diante de uma expert no assunto, você pode supervisionar minha troca. Tudo bem? Ok. Eu sou uma ótima supervisora também. Tá certo. Tá fazendo certo aqui? Hum, acho que sim. Melhor como. Não fala. Quer dizer que o Borra Botas do Luciano foi o amor da sua vida? Foi, Mãe, Melê. Espera, só até o Luciano saber disso. Ei, o que é que você tá fazendo aí? Oi, é que eu tava procurando o Adriano na barraca, mas eu não encontrei. Ele tá aí pra dentro? Não, o barraqueiro não está aqui, querida. Ele ainda está viajando, você não sabia? Sabia, mas eu sabia também que ele voltava hoje. Olha só que coisa. Ele não voltou. Tá certo, então. Eu vou indo. Você avisa ele que eu passei por aqui? Paloma. Claro. Até logo. Tchau. Tchau. Esse barraqueiro vive cercado por mulheres. Tá com ciúme, Mãe Melê? Ora, Delfina, mais respeito com a sua mãe. Sabe o que eu tava pensando? Que você tem razão. Eu sempre tenho razão. Ah, mas sobre o que você está falando? Sobre o Luciano, Mãe Melê. E muito mais inteligente eu atraí-lo pro meu lado. Boa ideia. É assim que se fala, Delfina. Ouça a sua mãe, Mãe Melê. Os inimigos nós temos que ter sempre por perto pra nós ficarmos de olho, entendeu? Entendi. Quem sabe eu consigo convencer o Luciano que ao invés de ficar contra mim, ele deve me ajudar a pôr as mãos na fortuna do Frederico o quanto antes, de uma vez. Sim. Claro. Se você convenceu o Borra Botas que ainda vai se casar com o Frederico, ele pode se interessar em te ajudar em troca de uma boa comissão. Ah, mas... isso aí vai depender... Dependendo do quê, Mãe Melê? Do desfecho dessa história da fita. Porque se realmente o Frederico assistir a fita do Luciano não vai adiantar nada nós tentarmos puxá-la pro nosso lado. Mas você tem razão. Ai, droga, eu tô nervosa, viu? É por isso, Mãe Melê, é por isso, é por isso que nós temos que mentalizar, que meditar, mentalizar. Não, tá legal. Tá, Mãe Melê, Mãe Melê. Vamos mentalizar no quarto, porque o Frederico deve estar chegando daqui a pouco e eu não quero ser flagrada aqui novamente. Vamos? Vamos, vamos. Calma. Vamos. Eu já estou indo. Flora! Flora! Você não vai nem falar comigo? Ai, ai, seu freezer. É que foi tão absolindo que me deu uma vontade assim de sair correndo, sabe? De mim? É melhor não. Por que não, Flora? A gente aqui se gastando, cara, não rolou nem um beijinho ainda. É, depois de uma declaração daquelas. Assim, eu não sei se um cara assim fizesse uma declaração linda, de amor pra mim, eu nem sei o que ia fazer, sabia? Só sei que eu ia amar. É? Ai, Betinho. Você ouviu o que eu disse? Hã? Betinho, em que planeta que você está, hein? Eu não entendi. Aí, galera, eu acho que eu vou indo, entendeu? Tá? Nega, depois eu te digo pra saber aí dos babados, tá? Tchau, gente. Fui, hein? Agora, você tá estranho, Betinho? Eu? Estranho? Ah, não. É impressão sua. Não, não é impressão minha, não. Você tá distante, tá diferente. O que que houve, hein? Não tô distante, não. Tô aqui pertinho. Agora, fala de falar bobagem e me dá um beijo, vai. Peraí, você tá dizendo que você não vai voltar pra casa, Flor? O que você fez foi lindo, sabe? Foi a coisa mais maravilhosa que já fizeram pra mim, mas... Mas o quê? Vem. Ai, seu Freezer. Que futuro que a gente pode ter junto, depois de tudo que aconteceu? A Bruxa Nova vai estar sempre no meio da gente. Eu acho que não vai dar certo. Porque quando eu te vejo A minha voz se cala Um, dois, três, pã-pã Um, dois, três, pã-pã Um, dois, três, pã-pã Um, dois, três, pã-pã Mármely! Adelphina! Ai, ufa! Histérica assim, você vai acabar perdendo até essa criança imaginária. Não, se você continuar invadindo o meu espaço Eu vou perder muito mais do que esse bebê. Família, eu já disse, essa cama é minha. Você não vai negar um quarto A uma pessoa que necessita de reforço absoluto, vai? Ui, filhinha, mas eu voltei pra casa Nada mais justo que o habitar meu antigo aposento. É, ou você quer que eu vá me enfiar Naquele catrizinho estreito do quarto de hóspedes? Sou eu ou você? Filhinha, embora não pareça Eu ainda sou a sua mãe Portanto, mais velha Logo, a preferência é minha Mármely, olha só Se eu sair desse quarto Ninguém mais vai acreditar no meu repouso, entende? Não é que eu queira ficar aqui Mas é que eu tenho que ficar aqui Ai, esse bebê ainda nem nasceu Já está me causando transtornos Minha filha Coisa onde nós vamos ou não vamos dormir Isso é o que menos importa Entendeu? Se o Frederico assistir aquela fita Aquele maldito, aquele detestável Daquele que o Luciano mandou Nós não teremos teto que dir a cama Você tem razão Ai, é o nosso fim, Mármely É O nosso O que é o nosso fim? Ai, mas o que que eu estou falando? Ai, que deslate Que estudice Que desproposto, minha filha Esqueceu que nós abrimos conta em um novo banco? O banco? Vladislau! Ai, Mármely Finalmente, você não pode perder essa chance É a solução derradeira Descomplicada pra todos os nossos problemas E eu sou lá a mulher de perder um noivo desse que late, minha filha E quando eu digo que late Eu digo que late Literalmente Ah, francamente, Delfina Ué? Pra quem você está ligando? Ora, pra quê? Alô? Alô? Luica Torres O Mago dos Casamentos Sim, sou eu Malva Torres Betancourt Como vai? Querido Não, eu estou te ligando Porque eu quero pedir pra você preparar Uma grande festa de casamento Não, não, não Não, meu bem Este sai Sai sim, eu garanto Porque Luí, querido Preste atenção Você não está falando com a Delfina Você está falando com Malva Torres Betancourt E quando eu digo que eu caso Eu caso Agora é só dar uma última apertadinha que está prontinho Capricha aí, vai que o pneu sai Você está achando o quê? Que um pneu trocado por Rosa e Adriano vai sair assim tão fácil? Vai, vai rindo mesmo, Rosa Madalena O que foi? Não gostou do meu nome? Não, não é isso Eu gostei sim É que ele é meio... Cigano É, é isso E se eu for uma cigana? Bom, se você for uma cigana Você vai ter que ler minha mão Ih, seu futuro está negro Ai, Rosa, obrigado Você fez uma troca de pneu virar uma verdadeira festa Bom, já que eu não tinha feito a minha boa ação do dia ainda, né? Não encontrei nenhum velhinho tentando atravessar a rua Peraí, que eu vou pegar um paninho aqui no carro Vai limpar a minha mão Se não deu pra você ler Pelo menos assim você pode anotar o meu telefone E me dar o seu quando eu tiver um tempo Caramba, aí Sumiu Eu, hein Eu não acredito que a gente foi roubado Eu não acredito Justamente o movimento da semana toda O quê? Você deixou o movimento da semana lá dentro? Deixei, qual o problema, Sofia, hein? Qual o problema? Você ficou louco? Não, Sofia, não fiquei louco Ou você acha que eu ia adivinhar que a gente seria roubado, hein? Adivinhar não, ser precavido, só isso Ô, Sofia Você falando desse jeito até parece que eu não estou nem aí pro dinheiro, né? Ai, agora não adianta chorar pelo leite derramado Já levaram tudo mesmo? Ai, continua falando assim que você vai longe Poxa, o bar do meu pai nunca tinha sido roubado E justo hoje, na minha mão Como é que você acha que eu estou me sentindo, hein? Ai, puxa, Batuquinha, desculpa Não é a hora pra gente brigar Ai, não foi culpa nossa É bom que a gente aprende É, aprendi mesmo Agora você vai ver como é que eu vou ser com o meu bar É, eu vou mudar Eu vou ser o novo Batuca Agora ninguém vai passar a perna em mim, tá? É, isso aí, é assim que se fala E pra começar você pode mudar um pouco o visual Ah, não Você deve estar de brincadeira comigo, né, Sofia? Pelo amor de Deus Eu acabo de ser roubado E você vem falando de mudança de visual, Sofia? E qual hora é boa pra falar disso? Na boa, meu amorzinho Essas roupas te passam ar, garotão Isso passa irresponsabilidade Não é bom? Tô nem aí Ah, é assim que você trata as minhas opiniões? É Então tá Já vai tarde Sofia, eu... Nossa Por que será que tá demorando tanto? Caraca Será que aconteceu alguma coisa? Ah, Joca Vai ver, eles estão namorando Por isso que estão demorando Procede Os apaixonados perdem a noção do tempo E aí, crianças Vem dar um abraço aqui no seu porno Fala E aí, pequena E aí, como é que vocês estão? Adriano Que bom que você voltou Ai, como é que foi seu forno? O quê? A viagem Ai, gente O melhor da minha viagem foi a chegada, sabe? Não Por obra do acaso De um pneu furado Eu conheci a mulher da minha vida Linda Maravilhosa Divina A flor não era a mulher da vida dele? Agora eu saquei Porque se eu fiz Eu não queria ele com a flor Por quê? Ele é muito volúvel Ah, JP Dois não dá, né? A grosso modo O que ela quer dizer É que a cada hora Ele se apaixona Por uma pessoa diferente Então tá, né, crianças? Rosa Madalena Esse é o nome Rosa Madalena Minha rosa O meu amor Coitado Ai, vai Continua Continua Minha Parincha a bola da Tati Vai que faz bem Vai Ai, eu 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 também acho que eu Eu tô me sentindo assim, Tati Eu tô sentindo uma parada diferente, sabe? Que eu acho que é um pouco mais Que é um pouco mais que amizade Ai, Gu Eu acho que rolou um clima, hein? É Guto Ei Tá aí? Nossa, meu Tava meio distraído aqui Hum, eu percebi Tava pensando no quê? Tava pensando em quem, Guto? Não, nada demais O que que é? Vem procurar outro brinco aqui? Não, não Eu esqueci outra coisa Vem cá Guto Eu esqueci de dizer Que não tá dando mais pra ficar sem você Eu tô morrendo de saudade Eu gosto muito de você Por favor, não voltar Voltar, Moniquinha? Mas, Flor, eu prometo que agora vai ser diferente A Delfina não vai ficar no nosso caminho Eu não vou deixar, eu juro Como não, seu Freezer? Ainda mais agora com essa gravidez hiper, ultra, mega, power e perigosa Ela vai estar sempre ali E eu não consigo mais ficar naquela casa com ela E com toda essa história de Baby Freezer, bruxa nova, bruxa velha Eu não quero mais isso Flor, como é que eu vou ficar lá sem você, Flor? E as crianças? Elas vão ficar arrasadas Mas é muito difícil pra mim morar lá na mansão É muito difícil mesmo Mas eu vou visitar sempre Tá? Eu juro, ó Todos os dias Mas eu não quero mais viver lá E a República é bem bacana É só por uns tempos Até eu arrumar uma outra coisa Mas eu não posso voltar pra sua casa Ô, Flor Eu tenho tanto medo que você suma pra sempre Mas eu não vou desaparecer não, viu, seu Freezer? Eu só preciso ficar um pouquinho longe E... Ah, caramba, eu também não tenho sangue de barata, não Deixa a dona Delfina ter esse bebê e... E aí depois a gente vê Tá, Flor, olha, eu... Eu te entendo Eu não queria, eu... Eu não sei como eu vou suportar viver... Viver longe de você Mas eu te entendo Vai dizer que você não sentiu a minha falta? Senti, claro Ah, então, Guto Vamos parar com essa briguinha boba E vamos voltar logo Olha, Moniquinha Eu tenho que ser muito sincero com você Guto, o que você vai falar? Até bem pouco tempo atrás Isso era tudo que eu queria ouvir Mas... Mas agora eu já não sei se é isso que eu quero Eu preciso de um tempo pra pensar Ai, Guto Mas quando o cara diz que vai pensar É porque acabou tudo Ele não quer falar Não, não, Moniquinha Não é verdade Guto, você me responde uma coisa Você ainda gosta de mim? A mama, ele tá se achando Só porque vai casar Grande coisa Casar com aquele Matusquela Ai, era pra eu Tá casando Euzinha Tô do culpa daquela graxeira Da Maria Flor Ai, que ódio Ai, Frederico Que bom que você chegou Eu tava tão... Tão claustrofóbica naquele quarto Será que eu tô com síndrome do pânico? Não fala besteira, Delfina Síndrome do pânico é uma coisa muito séria Seu problema é outro Qual, Chuchu? Síndrome de Pinóquio O que tem de errado com o meu nariz, Chuchu? Com o seu nariz nada, Delfina Mas com a sua gravidez, tudo, não é? Fala de uma vez, Delfina Confessa logo Você tá mentindo, não tá? Você não tem nada Então, Delfina Vamos lá que eu tô esperando Ou você também tá impossibilitada de responder Quer dizer que você não vai responder Eu ia responder, mas Você chegou tão agressivo É, e você ia me dizer o quê? Que o doutor Quintana esteve aqui Ah, é? Vem fazer o quê aqui, Delfina? Ele estava me sentindo melhor Um pouquinho Então ele veio me examinar E ele me liberou do repouso absoluto Ah, te liberou? Mas o seu repouso não era pra gravidez inteira? Pra você ver O poder de recuperação que eu tenho, Frederico Claro, ele disse pra eu não exagerar e tal Mas não é maravilhoso? É bom É estranho Mas é bom Nossa, que mau humor Bom, pelo menos Ele não falou nada da fita Ele não viu a fita Ai, eu e a Mamily eliminamos a fita certa Ai, que alívio Como diria a Mamily? Ufa Eu gosto de você, Moniquinha Muito Nunca deixei de gostar Eu só preciso de um tempo Tudo bem, Guto Se você precisa de um tempo, né? Eu te dou todo o tempo do mundo Ah, Moniquinha, não fica assim Você quer que eu fique como, Guto? Feliz Mas tudo bem Eu não vou te pressionar, tá? Se você quer pensar Pensa Mas pensa com carinho, tá? Ô, Batuquinha Eu fiz uma mousse de chocolate só pra você Pra gente fazer as pazes Olha Nós não vamos brigar mais não, tá? Tudo bem O que que foi, Batuquinha? Por que que você tá com essa cara? O que aconteceu agora? Sofia, fui lá no banco Tentar descolar o empréstimo Pra cobrir o preju que a gente teve E? Não consegui um gerente Que me desse atenção Ninguém levou a fé em mim, Sofia Poxa, mal começava A abrir a minha boca E os engravatados Já me dispensavam, sei lá Ai, Batuquinha Poxa, não fica assim não Mas é que... Olha, não vamos brigar de novo não Mas você foi pedir empréstimo Com essa roupa? Ai, Sofia Qual é o problema com a minha roupa, Sofia? Ela não tá suja Não tá rasgada O que que tem? Claro que não Esse não é o problema da sua roupa É o estilo Como é que você sai todo garotão E quer que alguém leve fé em ti empréstimo? Ah, qual é, Sofia? Pera aí Você não vê o caráter da pessoa Pela roupa que ela veste, né? Caráter? Não Responsabilidade sim E é por isso, meu amor Que eu tô insistindo nessa sua repaginada Pra você ter um look irresponsável Mas de acordo com essa nova fase da sua vida Você tá me dizendo Se eu der uma mudada no meu visual As pessoas vão me olhar de outro jeito, é isso? E o mundo vai te olhar de outro jeito Deixa eu te repaginar, deixa Ah, Sofia Eu acho tudo isso uma bobagem Mas se você acha que funciona Um prejúio que a gente não pode ficar, né? Ah, vai Eu deixo, eu deixo mudar tudo Vai Ai, que bom Que maravilha Ai, você vai ficar lindo Eu sou mais linda do que você já é, né? Ai, eu preciso de ajuda De ajuda profissional Ô, Sofia Pelo amor de Deus Não viaje muito não Se não mudo de ideia, hein? Ai, pode deixar comigo Você não vai se arrepender Ai Obrigada, obrigada Eu estou linda mesmo Querida Você aqui Sabe aquela foto do seu casamento que saiu na caras? Ô, querido Seu casamento não chega aos pés do meu Jura, amorzinho? Não, mas não fique triste Você tentou Mas é que nada Ninguém se compara a malva Torres Bittencourt Ai, você Ainda solteira? Que pena Eu já casei duas vezes Ai, foto Obrigada Obrigada Ai, ufa Minha filha Você Precisa parar com essa sua mania horrorosa de me surpreender Ora, Mamile Você aí viajando no Glacido bem casado E eu tendo que resolver tudo sozinha Tudo? Ah, Delfina Controle-se Ah, é Pois eu tive que driblar o Frederico Eu tive que dizer que o doutor Quintana me deu alta Pra ele parar de achar estranho eu andando pela casa Ai, Mamile, o Frederico desconfia de tudo que eu faço Ai, você recebeu a alta Que ótimo Agora você vai poder ir pro quarto de hóspedes sem reclamar Ai, você, hein Só pensa em futilidades Puxa, Delfina É isso que você pensa da sua Mamile Olha, eu posso ser tudo Menos uma mulher fútil Bem, o Frederico falou alguma coisa da fita? Nadinha Isso quer dizer que ele não viu nada Nós destruímos a fita certa, Mamile Nada como a justiça divina Que benção Ufa Escapamos por pouco Delfina, francamente Esse Luciano Eu sei Eu sei Mas como é que eu vou fazer pra me livrar dele? Olha, desculpe, minha filha Mas eu não vou poder te ajudar agora Não Não estou em ócio É que eu preciso preparar a minha boda Com a caixa forte Esqueci ela Daqui a pouco o Luí 14 chega E aí não tenho tempo pra mais nada Ai Ai, essa vida de noiva É isso, Mamile É isso Eu posso aproveitar os seus preparativos do casamento Tirar umas fotos com seu vestido de noiva Plantar umas notinhas nas colunas sociais Dizendo que uma torre de Bittencourt vai casar Aí Aí o desprovido de cérebro do seu ex aparece É E se ele aparecer, eu o enquadro Aí eu quero ver o Frederico duvidar de mim O meu chuchu vai achar Que o Luciano É o tal maluco que está me ameaçando A mim e o nosso baby Então ele vai ser preso Que lindo Minha filha É por essas e outras Que você é o meu orgulho Mas vai ficar sem o quarto Mas gente, o que que é isso aí? É, são opções pro seu novo visual Batucadinha, você vai ficar maravilhindo Ainda não Porque a gente só trouxe coisas assim Bacanas ao cubo É Batucadinha, ela vai tomar banho de loja Tô gostando de ver, hein, Piro Tá amarrado, vem aí, Batuca A patroa tá mandando, ó Direitinho É Tem graça, doutor Eu que quis, tá? É, 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 tá É, é, é O que que você tá fazendo com as minhas roupinhas limpinhas? O que que é isso aí? Suas ex-roupas Vamos doar tudo Você não precisa mais delas Meu amor Você precisa de se apegar Essas roupas representam um velho batuca E essas roupas aqui representam um novo Batucadinha Fashion Mas eu vou ter que me desfazer das minhas coisinhas, é isso mesmo? Claro, claro, pra você não cair em tentação, entendeu? Ó, postura, fica direito assim Não, não, peraí A gente precisa botar um cabelo maisinho em você Deixa eu... Nossa Tira, mas tira Tira esses cordões, rápido Tira isso aqui, ó Tchau pra isso aqui Deixa eu ver o que é mais, peraí Deixa eu dar uma olhada em você O que que vocês acham, gente? O que que é, gente? Eu sou um manequim de loja, por acaso, pra ficar olhando assim? Fica quieto aí, Batucadinha Sinceramente Nada salvo Né, gente? Tá lá Ah, obrigado, meu senhor Não, eu tô viva pra ver isso, não é não? Batuca amarradaça ali no cabresto Tô gostando de ver, Batuca Daí, ó Tá faltando só uma bobagemzinha Aquela coisinha da despedida de solteiro Que é básico, né? É mesmo? É, nada, nada disso Meu chocolatinho não vai ficar indo pra essas festinhas Pervertidas Ih, ela tá casada mesmo Ai, brincadeira Sofia, e daí? Se eles quiserem fazer uma festinha de solteiro pra mim, qual é o problema? Ai, eu acho uma hiper outra mega power ideia Assim a gente faz duas festas em uma Porque amanhã a gente pode fazer uma pra Sofia Excelente ideia Mulheres unidas já vai serão benzidas Nada disso, nada disso Mulher minha não vai ficar indo em festinha de despedida de solteiro Só tem uma hora dessa festinha de despedida Ih, alá, Miros, ó Ah, alá Mulher minha Agora já foi, Batuquinha Ó, já tá amarrado de vez, viu? Tá faltando só um bobolezinho na mão Ah, lá Não era nada disso que eu tava falando Me derra Minha chuta, minha chuta Luí, Luí Ai, pra quê? Pra quê tantos vestidos? Como pra quê? Pra inspirar, fazer sonhar, criar Trouxe os modelos mais lindos que eu tinha pra você começar a pensar no modelito maravilhosérrimo Que você vai usar no dia do... Sim Ai, ai, perfeito Luí, eu quero estar divina Não que eu não esteja divina neste exato momento Mas eu quero estar ainda má Mamili Mamili Sai Sai Eu faço questão de te ajudar Escolher vestido de noiva é a sua especialidade, não é, Delfina? Daí é usar Mamili Olha isso aqui Olha que linda essas mangas, né, Liu? Ai, querida Eu acho que manga engorda um pouco Ah, que bom que você sabe Oi Oi O que você veio fazer aqui? A porta tava aberta Eu tava procurando o Adriano O barraqueiro? Barraqueiro não O padrinho do seu filho é um arraso Charmosérrimo Quem me dera ter um padrinho como esse? Mas quem foi que te disse um absurdo desses? Pai da criança Vai ter casamento? É claro que vai Ai, filhinha Deixa eu ver esse outro Deixa eu ver Ai Você não veio ver o Adriano? É Com licença Viu, filhinha Foi só eu chegar pra tudo se arrumar Vai ter casamento Nós destruímos aquela fitinha do seu ex agora Meu amor, é só relaxar Esse é absoluto Agora esse modelo é minha pérola Não tem noiva que não se apaixone por ele Deslumbrando térrimo Eu tô te falando Eu vi a Delfina experimentando um monte de vestido de noiva Não, eu ouvi a Malva dizendo que o casamento vai sair A sua fita não fez efeito Elas encontraram antes do Frederico e destruíram Ou seja, não adiantou nada, né? O quê? Você tá vindo pra cá agora Luciana Meu Deus do céu, Luciana tá vindo pra cá